Vamos falar de futebol agora, o Flamengo é o primeiro campeão do ano. Os garotos do time carioca venceram o tricolor paulista e levantaram a taça da Copa São Paulo de futebol júnior. A tradicional escola formadora de craques no pódio pela quarta vez. Título como fosse a Copa do Mundo pra gente na nossa categoria. É isso, agora é só curtir. A Copinha é rubro-negra e foi decidida num jogo tenso, marcado por cenas de violência na arquibancada. Os brigões, todos da torcida do São Paulo, foram detidos pela polícia. O gol do título veio cedo, aos dois minutos. Pepe cobrou o escanteio e o Endel, de cabeça, fez 1 a 0. O São Paulo foi melhor, dominou o jogo, mas parou na trave e nas defesas sensacionais de Iago. O Flamengo é tetracampeão da maior competição entre as categorias de base do futebol brasileiro. O melhor das 128 equipes que disputaram 255 partidas desde o dia 2 de janeiro. Um grande goleiro e um atacante goleador comandaram a festa carioca em São Paulo. De olho nestas revelações estava o coordenador técnico da CBF, Edu Gaspar. A Copinha é a vitrine que, todos os anos, exibe o que o futebol brasileiro tem de novo. Uma ponte para um futuro bem-sucedido destes garotos. Repetir a trajetória de outro rubro-negro, o atacante Vinícius Júnior, destaque da Copinha no ano passado. Negociado com o Real Madrid por 164 milhões de reais, é a meta de quem botou no peito a medalha de campeão. É indescritível o que eu passei, o que eu vivi hoje. A gente foi feliz e saiu com o campeão. A novíssima geração que sai da Copinha, pronta para encarar o futebol profissional. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.